A maioria dos filmes que a gente faz aqui no Cine Club sempre são filmes muito redondinhos. E esse especialmente, porque além de ele ter que ser redondinho por uma questão de arco dramático, ele também tem que ser redondinho porque é um filme de viagem no tempo. Então o máximo possível que você conseguir, puta, o prefeito era o garçom e ele já falava sobre isso. Você pode ser o prefeito um dia. Eu posso ser prefeito um dia. Eu posso ser prefeito um dia. Já tava no cara. Já tava no cara e é o marco. Mas alguém te olha e vê aquilo e você fala, mano, você passou isso mesmo. Exatamente. E aí tem Johnny Bigood, que ele tá... Bom pra caralho. Que ela é muito foda porque ele tá fazendo a referência a vários... Ele tá referenciando, né? Ele tá sendo a referência e tá referenciando a referência. Com os outros grandes guitarristas, tá ligado? Então, tipo, tem isso daí que é isso. É pra ser redondo. Só que lá no primeiro você faz uma vez. Aí você faz de novo porque você gostou pra caralho de fazer isso. É, no segundo não tem tanta referência assim, porque tem mais uma especulação do que vai vir. As piadas são especulações. Então, Tubarão 75... É... Então, é, então. Dirigido pro Steven Spielberg Júnior... O hoverboard é do primeiro, né? Mas detalhezinhos, né? É do segundo o hoverboard do segundo? É do futuro que ele não... É legal. Ah, no segundo... No primeiro ele quebra o... Ele que inventa o skate, né? É um patinete, né? É tipo um carrinho das crianças, ele quebra o lado assim e aí sai de skate. Agora, pra não julgar tanto assim, no segundo tem essa piada, a piada que é o Bife fazendo o filho do Bife. O neto do Bife. Então, mas é que... Entendeu? Mas é isso. O primeiro era Chaves também, entendeu? Era um monte de adulto fazendo gente no colegial. Com maquiagem forçada pra caralho. Porque engraçado o primeiro que tu conhece eles primeiro maquiado de velho pra depois ver eles sem maquiagem. Mas isso eu achei muito bem feito, assim. A maquiagem é muito boa. É muito bem feita. É muito boa, cara. Mas assim, mas você sabe que é um velho representando uma criança ou uma criança... Ou um adolescente, talvez eles tenham a mesma idade. Então, quando você faz isso, que nem se a gente fizesse um longa-metragem do Chaves, tá ligado? Tipo, muito tempo depois. Como pô, ter um adulto interpretando a criança, você ia ficar, mano, que bagulho tosco, entendeu? Eu acho que o filme, ele sofre por... Ele foi feito na hora certa, no momento certo, funcionou ali. Exatamente. Fazer de novo. Mas tem umas coisas de época. Talvez fazer de novo corrigindo esses detalhes. Quando você volta, é um outro ator, muito parecido, entendeu? Conseguir ser fiel. Porque aí você tá fazendo drama, você não tá fazendo comédia. Aí você tá fazendo dark. Dark arregaça nisso. Dark manda muito bem, mano. Dark arregaça. Porque dizem que eu não vou entender. É, confuso. É, confuso. Caralho. Ficou puto. É o corte. Nunca sai, ele sai junto do estúdio. Onda se não dá. Não dá pra você não ter assistido. O melhor é que ninguém viu isso aí, né? Claro que não. Só a gente ficou com esse trauma. Você pode fazer de novo, por favor? Não dá. Abaixa um pouco aqui. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Pra mim já deu. A gente fica com esse trauma. Meteu as nádegas pra fora, viu? Nada. Com a tatuagem de beijo que ele tem. Com a facilidade. Ah, essas impressionantes. Maravilhoso. É, acho que é isso. Mas tu acha que eu ia entender? Se eu fiz dark? Cara, é, mas tem que ir com o caderninho anotando tal nome. Viu? Não, não, não. Por isso que eu vou ver, pô. Mas você precisa de um caderninho. Não, não, é porque os nomes... Quando eu vi eu entendi, mas tu vai ter que anotar. Não, é que os nomes, você... Porque é tanto um trabalho dramático, bem feito, que se você não pega, que não são nomes como John, Mary... Não, mas eu tenho dificuldade. Eu levei três temporadas em Friends pra entender quem era a Rachel e quem era a Mônica. Eu fico assim, cara, eu não entendo. Melhor não assistir, então. Eu não entendo, eu não entendo, cara. Não é pra você, não é pra você. Mas acho que é isso. O trabalho de drama, o arco dramático total. E de volta pro futuro, não é, cara. É comédia. É comédia. É comédia adolescente. É um cara que volta, é um... Mano, é um... É o Didi e não volta de volta no passado. É o Didi. De volta para o Cristo Redentor. É o Didi. Ah, PC, Tia. E grande elenco. Mentira, será? Procura aí, Deco. Eu acho que não. Eu acho que tem o Didi de volta... Vai, Deco, Google! Põe aí, Didi de volta no tempo. Procura aí, eu acho que tem. Porra, mas com sucesso ele não tem feito. Não, tem Didi com aqueles mini-odas. Achou, viado. Bota aí, bota aí. Bota aí. Cadê, cadê, cadê? É a filha dele. É a Lili, bicho. Didi de volta no tempo. Olha aí, é o Jimmy Neutron. Ah, não, é de desenho. É o Jimmy Neutron. É o Jimmy Neutron. É o Jimmy, é o Jimmy raro do Didi. Ah, é o Jimmy. É o Jimmy. Ah, mas eu quero ver isso aí, cara. Porra, eu quero que quem tiver esse Jimmy aí, manda pra mim. Eu quero um e-book, meu. Eu quero um e-book. Caraca, os caras chupiaram mesmo. E é o Zacarias aqui? É o Sargento Pincel de Donald. É. Ah, 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 ah.